Olá, nesses dias que antecedem as eleições, as redes sociais, particularmente o Facebook, estão ganhando tons extremos, com algumas pessoas defendendo seus candidatos com empenho que muitas vezes beira o fanatismo religioso. Por isso, muita gente tem falado em dar um tempo das redes sociais até passarem as eleições. Mas há um paradoxo em tudo isso. Pouca gente está se dando conta, aliás. Explico. O modo de distribuição das mensagens no Facebook implica o que é conhecido como distribuição orgânica. Isso significa que cada post que você escreve e publica na rede não é lido por todos os seus amigos, mas apenas por aqueles que são identificados como os mais próximos a você. Os números divulgados pelo Facebook apontam que menos de 15% do seu público, ou seja, dos seus amigos, são os que recebem efetivamente suas mensagens. Assim, se você tiver, por exemplo, 200 amigos, é cerca de 30 pessoas que vão ler as suas mensagens. Isso é para que as timelines, ou seja, o espaço onde aparecem os posts, continuem interessantes e relevantes para cada um que participa da rede. Mas quem são esses privilegiados que recebem aquilo que escrevemos? Ora, aqueles que o Facebook identifica como os mais próximos, como eu disse. E como o Facebook chega a essa conclusão? A partir de milhares de cálculos, feitos por uma série de informações que passamos voluntariamente ou não ao próprio Facebook. O grau de parentesco, as relações profissionais, interesses partilhados, comentários, respostas, vídeos que assistimos, clicamos, etc. A partir do cruzamento desse volume de informações, um grupo de pessoas, então, vai ser eleita como os mais próximos de cada um de nós. E essas pessoas que vão ler efetivamente as mensagens que postamos. E aí que está o paradoxo. A maioria das pessoas, mesmo num tom apaixonado e quase se portando como um evangelizador, estão pregando para aquelas pessoas que são as mais parecidas com elas mesmas. Isso significa, então, que elas estão pregando para as pessoas que têm mais chances já de votarem como elas mesmas. Ou seja, estão chovendo no molhado. Talvez valha a pena pensar um pouco isso nesses dias, então, que antecedem a eleição. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.